Senhor secretário número 5 Inserção nos anais número 5408 de 2021 da autoria do vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha requer a inserção dos anais da Câmara de Vereadores Santa Maria a homenagem referida ao senhor Paulinho Bilheteiro com o título O Retorno do Paulinho Bilheteiro feita pelo administrador e músico senhor Evandro Zamberlan publicada na coluna opinião do Diário Santa Maria na edição 5.857 de 1º de julho de 2021 requerimento à disposição da diretoria legislativa colocamos em discussão para discutir seu autor vereador Adelar Vargas vereador Adelar, vossa excelência tem 10 minutos para sua discussão Senhor presidente, coronel Vargas, senhores vereadores, por presente nas galerias público que nos assiste pela TV Câmara, canal 18.2 venho apresentar a vossas excelências para que seja qualificada nos anais desta casa legislativa o artigo do leitor do Diário Santa Maria, nosso amigo Evandro Zamberlan administrador e músico referente ao Paulinho Bilheteiro quem não conheceu o Paulinho Bilheteiro na cidade de Santa Maria O Retorno do Paulinho Bilheteiro Numa noite de outono no meio de um sono tive um sonho avissareiro reaparecia no calçadão com sua pastinha na mão o Paulinho Bilheteiro parecia uma miragem aquela bonita imagem do Paulinho pelo centro e as pessoas em piquete compravam seus bilhetes eufóricas no momento como simpática criatura aquele homem miniatura na multidão circulava com pernas de camboi quase com um herói a todos acarinhava feliz em reencontrá-lo muitos queriam abraçá-lo na entrada da galeria Chami e a sua inesperada visita tumultou a boca maldita causando um grande frenesi por sua história de vida e por ser figura querida fizeram-lhe um clamor que em prol da população aceitasse a decisão de concorrer a vereador atendendo aos pedidos acabou sendo convencido de disputar a eleição e ao final daquele pleito o Paulinho saiu eleito com expressiva votação o seu primeiro mandato foi um político sensato esforçado e muito atento fez jus aos votos recebidos com trabalho reconhecido por todos no parlamento mas o feito mais marcante daquele pequeno gigante foi um projeto excepcional nele todo o povo ganharia o primeiro prêmio da loteria da Caixa Econômica Federal assim aos outros vinte dias de maneira muito feliz aprovaram o tal projeto que remetido à prefeitura depois da profunda leitura não recebeu nenhum veto após cumprir sua missão com o povo deste chão ergueu-se todos o seu chapéu deu adeus a Santa Maria e partiu com muita alegria de retorno para o céu então solicito aos senhores vereadores que nos ajude votem para que seja feito então os anais dessa casa relativa a referida matéria do Evandro Zaberlano administrador e músico e homenageando esse grande essa grande figura de nossa cidade de Santa Maria onde eu tive o prazer de engraxar os seus sapatos quando guri então por isso que a gente adora dever a história do Paulinho Bilheteiro com a cidade de cultura que é a cidade de Santa Maria obrigado Coronel Vargas obrigado Bolinha vereadora Bolinha não esquecemos também um momento em que o Claudinho Cardoso que sempre estava aqui conosco Claudinho Cardoso chega numa das sessões e pede vereador Werner para que nós aprovássemos aqui uma estátua do do Paulinho Bilheteiro e então fica sempre essa imagem casada inclusive tem uma foto ali no calçadão aonde está o Paulinho e o Claudinho Cardoso sentado no banco ali na praça e que também é uma questão muito característica vereador Werner e o Claudinho Cardoso queria que a estátua do Paulinho fosse sentada na escadaria do Banco de Sul exatamente isso e ele vinha até nós e desenhava o vereador Valdir deve lembrar também que ele fazia aquele desenho aqueles rabiscos ali eu quero assim e aí ele mostrava como deveria ser ele está se recuperando é problema de saúde né o Claudinho mas está estabilizado está em casa infelizmente não pode sair aí pra pra rua fica aqui então essa essa observação dessa forma vereadores vereadoras colocamos existe mais algum vereador queira discutir não havendo vereador Adelara ninguém mais nenhum vereador queira discutir colocamos em votação os vereadores que concordam permaneça como se encontram os vereadores que discordam se manifestem de outra forma aprovado por unanimidade dos vereadores presentes